Música Manifestantes e policiais entraram em confrontos neste sábado em um novo dia de movimento dos coletes amarelos em Paris e outras cidades da França. Os protestos começaram calmos. Os distúrbios foram registrados no início da tarde perto do Arco do Triunfo na capital francesa. Manifestantes atiraram pedras nos agentes que responderam com canhões de água e gás lacrimogênio. Milhares de pessoas marcharam em outras cidades da França, como Bourges, Bordeaux, Toulouse, Nîmes, Lille e Nantes. Cerca de 5 mil policiais foram mobilizados em Paris e 80 mil em todo o país. O movimento dos coletes amarelos começou com uma demonstração contra o aumento do preço do combustível, mas levou a uma revolta contra as políticas do governo de Emmanuel Macron. Em resposta, o presidente anunciou uma série de medidas avaliadas em 10 bilhões de euros. O objetivo seria aumentar o poder de compra e reduzir a carga tributária, além de aumentar o salário mínimo em 100 euros. As medidas, no entanto, não foram suficientes para conter as mobilizações. Vidaram-se comивать os tempos de Podem-se com o